Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana pra você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar pra incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente pra você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre saúde e performance atlética e composição corporal, saúde e fitness. Não que esse não seja nosso assunto de sempre, mas hoje a gente vai falar sobre o triângulo das escolhas que envolvem esses três pilares. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, Rony. Quais são os vértices, as pontas do triângulo? Esse triângulo é composto por três vértices, três pontos distintos, que seriam a saúde, a forma física ou a sua aparência física e também a performance atlética. Você ainda não entendeu a ideia? Se você ainda não entendeu a ideia, tudo bem, porque esse episódio é justamente para te explicar mais sobre esse triângulo do fitness. Então fica com a gente até o final, porque a gente vai te explicar isso direitinho. A questão é que não existe uma dieta perfeita para todas as pessoas em todos os momentos, porque dependendo dos objetivos dela, essa dieta vai variar. Então, por exemplo, se você quiser uma maior performance atlética, talvez esse objetivo não esteja alinhado 100% com uma composição corporal cada vez melhor. Um exemplo simples, a dieta é ideal para um fisiculturista profissional que vai competir e vai subir ao palco com 5% de gordura corporal. A dieta dele vai ser muito diferente da dieta de um atleta que luta sumô. Num caso, a performance atlética está sendo valorizada na outra composição corporal, mas não é a mesma dieta, ela não é perfeita para a mesma pessoa em situações distintas ou para pessoas distintas. Por isso que a nosso ver, resumidamente, podemos dizer que a nutrição pode ser focada em três objetivos principais. Primeiro, otimizar a saúde. Segundo, otimizar a composição corporal. E terceiro, otimizar a performance atlética. Então perceba que são três objetivos distintos e, como o Guilherme falou, cada pessoa provavelmente vai focar em um deles. Daí que vem a expressão que nós usamos anteriormente, triângulo do fitness. Mas então você pode estar se perguntando, em um triângulo os três pontos estão separados. Então quer dizer que nunca vai dar para atingir os três objetivos ao mesmo tempo? E a verdade é que se você quiser ser um top performer nessas três áreas, provavelmente você não vai conseguir ao mesmo tempo. Isso acontece porque quando você já está nesse triângulo, você vai estar em algum ponto dentro desse triângulo, cada vez que você se aproxima de um objetivo, você se afasta um pouco do outro. Então, por exemplo, se você busca a performance atlética a todos os custos, isso talvez envolva uma dieta bastante restrita em alguns alimentos e envolve treinos extensivos e intensos. Isso talvez não seja ideal para uma saúde de longo prazo. Talvez por isso também que você vê atletas de alto nível com muitas lesões e que muitas vezes encerram a carreira mais cedo. Claro que você pode ser uma pessoa que come de maneira super saudável e ao mesmo tempo treina pesado na academia e ainda tem uma boa composição corporal e por fim pode também dar umas corridinhas de vez em quando. Ou seja, você pode ser razoavelmente bom em todas essas áreas ao mesmo tempo. Mas o que a gente quer dizer é que vai ser bem difícil você ser um bodybuilder de sucesso que ao mesmo tempo é um corredor de sucesso e que ainda tem uma dieta perfeita para otimizar tanto a sua saúde quanto a sua concentração no trabalho, quanto o seu sono. Enfim, percebe o que a gente está querendo dizer? É que é muito difícil estar na elite nos três pontos ao mesmo tempo. Exatamente. Quanto você mais se aproxima de um ponto, mais você se afasta dos outros dois porque são demandas concorrentes, né? São coisas que acabam competindo uma pela outra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Um exemplo é que a nutrição com foco em saúde, você acaba tentando promover a sua longevidade, evitar a doença, se sentir bem, se sentir bem disposto, com clareza mental e cheio de energia. Então, é claro que nesse caso você vai querer comer comida de verdade, rica em nutrientes e ter várias associações positivas de emoção com a comida e o ato de se alimentar. Porém, quando você está, por exemplo, querendo o máximo de performance atlética ou o máximo de composição corporal, alguns desses aspectos talvez tenham de ser ignorados. Por exemplo, quando você vai subir ao palco na competição de fisiculturismo, você não vai comer todos os alimentos que são saudáveis só porque eles são saudáveis. Você vai ter um foco muito maior em restringir calorias e em justamente performar no seu esporte e não tanto na sua longevidade. E é claro, um nível muito baixo de gordura corporal, como por exemplo no caso de um bodybuilder, acaba sendo negativo para a saúde. Pode abaixar a imunidade, abaixar a testosterona, a fertilidade, dentre várias outras coisinhas. Por outro lado, se você quiser atingir esses objetivos de ser um bodybuilder, de sucesso e que faz apresentações, você vai ter que ter uma alimentação um pouco diferente de quem quer ser bem saudável. Por exemplo, você vai ter que começar a contar as calorias que você ingere. Isso é bastante importante. Pode ser que você tenha momentos que você vai estar comendo abaixo do ideal de calorias para o seu corpo, momentos, por exemplo, para atingir uma maior definição muscular, e vai ter momentos que você pode estar comendo muito mais calorias do que o ideal para o seu corpo, como quando você está querendo construir massa magra de forma rápida. E os bodybuilders de sucesso passam por tudo isso durante uma temporada de preparo para as competições. Então perceba que não vão ser momentos saudáveis você estar comendo muito além do que você necessita ou comendo muito abaixo do que você necessita. E é claro que isso nos leva ao terceiro ponto da performance atlética. Se você for ver os atletas de alto nível em algumas competições, como por exemplo os powerlifters, os levantadores de peso olímpico, e mesmo lutadores de sumô, ou jogadores de rugby, jogadores de futebol americano, eles fazem parte de um esporte onde ter mais massa no total é importante para o desempenho. Então essas pessoas provavelmente têm que comer uma quantidade descomunal de calorias e muitas vezes não vêm apenas de fontes boas. Elas também vão estar bem longe do ideal que a gente mencionou, de um bodybuilder com uma composição corporal que conta com um baixo percentual de gordura. Então esses aí são três exemplos de como que o triângulo do fitness mostra algumas demandas que não podem ser atingidas ao mesmo tempo, pelo menos não num nível altamente satisfatório. É legal notar que esse conceito a gente aprendeu pela primeira vez com o nutricionista irlandês Danny Lennon, mas a gente gostaria de aprofundar ele um pouquinho aqui com você com o conhecimento que a gente desenvolveu, que é a reta que trespassa o triângulo do fitness. Pode ser um pouco confuso, principalmente para quem não é da área de exatas, esse conceito de adicionar mais uma dimensão a esse triângulo, mas a gente vai deixar aqui bem fácil para você entender. O que acontece é o seguinte, ou seja, se você tem problemas de saúde ou problemas com o peso, você não precisa ficar preocupado com isso que a gente acabou de falar agora do triângulo, porque provavelmente você ainda nem chegou a esse triângulo. O mais importante num primeiro momento, e o mais importante para a maioria das pessoas do dia a dia, que não querem ser atletas de elite, por exemplo, é simplesmente chegar até o ponto de ter essa preocupação saudável de em qual vértice do triângulo você quer se aproximar. Então, num primeiro momento, tudo o que você precisa fazer é melhorar a sua alimentação. E só por melhorar a sua alimentação, você já vai conseguir melhorar muitas coisas. Por exemplo, alguém que é obeso, tem problemas com insulina, como por exemplo diabetes ou resistência à insulina, já vai colher diversos benefícios apenas por diminuir sua ingestão de carboidratos. Ao fazer isso, essa pessoa naturalmente e automaticamente já vai estar se aproximando do triângulo, porque ao mesmo tempo vai estar emagrecendo, melhorando sua saúde e com isso também melhorando a sua performance. Então, de maneira resumida, quando você passa de uma alimentação lixo para uma alimentação rica em nutrientes, rica em comida de verdade, é natural que você consiga esses objetivos que o Rony mencionou. Ao mesmo tempo, render mais nos seus treinos, porque você vai estar com mais nutrientes, mais comida de verdade, melhorar sua composição corporal, porque essas comidas têm menos densidade calórica por nutrientes, elas são alimentos que dão mais saciedade e também melhorar a sua saúde, justamente por estar comendo comida de verdade, como a mãe natureza ordenou que fizéssemos aí durante toda a nossa evolução. Então, essa é a reta. Se você ainda não está no triângulo, a partir do qual você tem que escolher em qual direção você vai, você sempre pode se aproximar mais das três pontas desse triângulo. Porém, a partir do momento em que você já está com a sua nutrição do jeito certo, aí você vai ter que escolher uma direção para seguir ou ficar no meio do triângulo também tranquilamente. O importante é só notar que a partir de um certo grau, você não consegue desenvolver muito mais uma capacidade sem perder um pouquinho das outras duas. Então, como a gente acabou de ver, infelizmente é bem difícil ter sucesso em tudo ao mesmo tempo, quando você já está numa boa situação com relação à sua saúde. Portanto, o mais importante é você melhorar a sua saúde para depois pensar em qual área você vai querer investir mais e ter mais sucesso. Então, como a gente disse, talvez a imagem geométrica do triângulo e da reta que trespassa ele num plano perpendicular, talvez seja um pouco confusa para todo mundo, mas acho que você conseguiu entender a ideia por trás, né? De que você pode melhorar em tudo ao mesmo tempo até um certo ponto. E a partir desse ponto, quando você já estiver num nível bem elevado nessas três capacidades, qualquer melhora a mais vai significar uma piora em outros parâmetros. Mas isso não é nada para se desesperar. Só de você estar no triângulo do fitness, no plano do triângulo do fitness, você já vai estar muito, muito bem e melhor aí do que a saúde de 95% das pessoas, além da composição corporal e da performance atlética. Então, era essa a mensagem que a gente queria deixar hoje para você refletir. A gente espera que você tenha gostado desse episódio de hoje. E se gostou, então, deixe a sua avaliação cinco estrelas lá para a gente no Itanes e se inscreve no nosso podcast para receber todas as semanas os melhores conteúdos. E se você tiver alguma sugestão de tópico ou se ficou com alguma dúvida com relação a esse ou outros episódios, Então, é só mandar um e-mail para a gente em contato.arroba.senhortanquinho.com Porque a gente lê todos os e-mails e tenta, a cada semana, fazer um podcast melhor para você. A gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do SRTANQUINHO. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí